Uma câmera de monitoramento flagrou uma mulher sendo agredida no centro de esteio. O companheiro dela aparece nas imagens cometendo o crime, que foi registrado no último domingo. O vídeo foi disponibilizado para a TVCB pela Prefeitura Municipal. Após a agressão, o homem arrasta a mulher até um táxi, que faz meia volta na quadra da Avenida Presidente Vargas. Instantes depois, uma viatura da guarda municipal cerca o veículo. O agressor foi detido e encaminhado à delegacia de polícia.